O povo todo, aqui nas duas BRs, fechando as BRs. Ô zelote! Esse é o que vem, que a população, esse é o que vem, que a população, esse é o direito de abandono pelo governo, pelo canal. Isso não, eu acho que é a força de violência. É a porra naquilha, não é a porra, não é a porra. Não, os caras ficam pra mal, não é a porra. Esse cara fala que o bloco vai fechar, vai fechar. E vem e eu fecho e tem o centro. É ó, os guerrindos pra falar. São guerrindos, guerrindos pra falar. O que é isso? 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 O que é isso?